Fala pessoal, bem vindos a mais um episódio de Vamos Trilhar. A gente tá aqui ainda na Chapada das Mesas, segundo dia ainda. E hoje? A gente veio conhecer o portal da Chapada das Mesas. Então vamos lá que essa trilha é muito legal. Vamos lá. Bom, a gente foi embora lá do complexo turístico da Pedra Caída. E agora a gente veio aqui, dar uma passadinha no portal da Chapada das Mesas. Tem uma vista bem bonita aqui na Chapada. E a gente vai ver a pedra que tem formato de Tocantins. Exatamente, a pedra faz o formato do mapa do estado do Tocantins. O tempo tá bom, a gente vai ter uma boa visibilidade, vai ser legal. Exatamente. A trilha é rapidinha, tem 640 metros, né? Só subida. Só subidão. Então, vamos lá, vamos que vamos que ainda tem chão pela frente. Estamos chegando. Já dá pra ver onde a gente estacionou o carro lá embaixo. A gente está aqui no portal da Chapada das Mesas. É muito bonita aqui a vista. Dá pra ver que a pedra tem formato do estado de Tocantins. E é assim. É bem concorrido pra tirar uma foto aqui. É um dos principais cartões postados aqui da Chapada das Mesas. Então é bem concorrido isso. E é linda a vista. Maravilhosa. Bom, seguindo a direita lá do portal da Chapada, a gente pegou uma outra trilha aqui. Que a gente vai conseguir ver as Sete Marias de frente. Olha só isso. Chegamos aqui nesse outro mirante. Ali no fundo tem as Sete Marias. Lá é o Morro do Chapéu. Ali é o Morro do Mamute. E ali é um dos pilares da Chapada das Mesas. Que vista sensacional. Então é isso aí, galera. Com isso a gente encerra o nosso vídeo aqui no portal da Chapada das Mesas. Então se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal, deixa o seu joinha, comenta, compartilha esse vídeo pra ajudar a gente também. Valeu. Até a próxima.